Olha, pela capa você já deve estar julgando esse livro. Ah, eu tenho absoluta certeza que você já está julgando esse livro pela capa e você está certo. Você está certo. Pela primeira vez você julgou um livro pela capa certo. Esse livro preto, esse livro negro, não é nada mais do que nada menos do que a Bíblia Sagrada. É isso mesmo. Nossa, Windy, você já leu a Bíblia Sagrada? De tantos livros que você já mostrou, você também já leu a Bíblia? Oh, que coisa interessante. Pois é, meu camarada, esse livro, a Bíblia Sagrada, eu já o li 25 vezes. Esse livro todo, de Gênesis a Apocalipse. Ai, até me falar cansa. Eu já li 25 vezes esse livro, meu camarada, todos os anos eu a leio duas vezes. Duas vezes por ano. É isso mesmo. Eu a leio duas vezes por ano. Olha, a minha Bíblia é toda marcada, toda sumblinhada, toda colorida, toda escrita. Ela é toda, toda, toda. Olha só, essas marcas aqui são sinais de quantas vezes que eu já li. Cada vez que eu leio eu coloco um sinal, coloco uma letra aqui para eu não perder. Quantas leituras eu já fiz da Bíblia. Então, aqui tem o Monte. Eu já li 25 vezes esse livro maravilhoso, esse livro fantástico, esse livro poderoso. E aí, é toda marcada a minha Bíblia, camarada. Toda marcada, meu amigo evangélico que nunca leu Bíblia. É toda marcada, meu amigo pastor evangélico que também nunca leu Bíblia. Eu não sei como é que esses caras conseguem ser pastor sem nunca ter lido Bíblia. Eu não sei como é que esses caras conseguem cargo dentro da igreja sem nunca ter lido a Bíblia toda. Eu não consigo entender isso, gente. Eu preciso de tomar uma palada para me aprender esse negócio. Como é que as pessoas nunca leu esse livro maravilhoso? Eles são religiosos, seguem um crédulo religioso. Mas nunca leu esse livro? Eu não consigo entender isso? E os caras falam a palavra de Deus, a palavra de Deus. Mas nunca leu? Eu falo com toda propriedade, porque eu conheço centenas e milhares de crentes que carregam esse livro, mas nunca, nunca leu vergonha. É você mesmo que está escutando, rapaz. É uma vergonha para você. Gente, então esse livro aqui, vocês... Eu perdi o meu canal, o YouTube cancelou meu canal porque eu coloquei dois vídeos lá e aí eles não gostaram dos vídeos e cancelaram meu canal. Mas no outro canal que eu tinha, algumas pessoas acompanhou e esse canal chegou a quase 100 mil visualizações. E algumas pessoas acompanharam lá. E lá eu fiz o quê? Eu fiz 365 dias de vídeos. Cada dia eu publicava um vídeo diferente sobre a Bíblia Sagrada. Lendo um versículo, contando uma história. Eu coloquei 365 dias de vídeo. Todo santo dia eu coloquei um vídeo lá. Infelizmente o YouTube acabou com o meu canal e de vez em quando eu vou estar colocando esses vídeos aqui nesse canal para você acompanhar. Mas foi isso mesmo. Todos os dias eu gravava um vídeo. Eu fiz uma série de 365 dias de vídeo. O negócio foi pesado. O negócio foi duro. Mas eu consegui fazer 365 vídeos, galera. E coloquei aqui no YouTube. É isso mesmo. Então o que que acontece? Esse livro ele é maravilhoso. De todos os livros que eu já falei para você. Esse livro ele resume tudo. Resume tudo até porque é o livro mais antigo da história da humanidade. É um livro show de bola, fantástico, poderoso. Você que se diz que crê em Deus, você deveria ter lido esse livro pelo menos uma vez na sua vida. Porque Jesus Cristo diz, eu e a minha palavra somos um. E quem não conhece a mim, não conhece o Pai. Então ele, a Bíblia, é uma só pessoa. Ele disse, eu e a minha palavra. Ora, não quer dizer que esse papel aqui é Jesus. Não seja ignorante, meu camarada. Não seja bruto, estúpido. Mas é o teor, o conteúdo do que está aqui escrito nesses papéis. Aí Jesus diz, eu e a minha palavra somos um. O papel não representa nada. O papel não representa ninguém. Mas aqui está um livro show de bola, um livro fantástico. Eu me lembro uma vez, galera. Eu vou contar uma historinha para vocês e presta bastante atenção nisso. Eu me lembro uma vez que eu estava lendo a Bíblia toda pela primeira vez. Porque eu ouvia as pessoas na igreja dizerem assim. E a Bíblia diz... E eles começavam a gritar... E a Bíblia diz... E a Bíblia diz... E a Bíblia diz... Aí eu fiquei curioso um dia. Eu falei, cara, por que tudo que esses caras falam a Bíblia diz, a Bíblia diz... E a gente está sempre dizendo amém. 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 Não, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ler essa Bíblia. Aí um dia eu vi o pastor Marco Feliciano, que hoje ele está na política, virou deputado federal, estadual, sei lá do que que ele se tornou. Um dia eu fui numa igreja e vi ele falando que já tinha lido a Bíblia 16 vezes. Eu falei, caramba, se esse cara leu 16 vezes, eu posso ler também? Que diferença tem entre esse cara e eu? Aí o que eu fiz? Eu fui para casa um dia e comecei a ler a Bíblia. Aí eu falei, nossa, rapaz, não tem quase nada do que os caras diz que a Bíblia diz, a Bíblia diz, a Bíblia diz. Não tem quase nada. E a gente fica dizendo amém o tempo todo. E aí o que acontece? Eu ia para a igreja e ficava lendo a Bíblia e aquilo incomodei o meu pastor. Eu não vou falar o nome do pastor porque é fora de ética. Aí eu fiquei lá lendo a Bíblia e um dia de domingo ele parou o culto com a mão no bolso e ele virou para mim no meio da igreja, no meio do culto, ele disse, irmão Wenda, eu quero te fazer uma pergunta. Aí eu digo, pergunta, pastor. Aí ele disse, olha, irmão Wenda, eu quero te perguntar uma coisa. Onde estava a força do chanchão? Não. Aí eu falei, pastor, a força do chanchão estava no cabelo, assim diz a Bíblia, está escrito aqui. Busquei lá para ele no livro de juízes. Ah, a força do chanchão estava no cabelo dele, pastor. Aí ele disse, negativo, não estava não. Falei, mas por que não? Isso está escrito aqui, poxa. Ele disse, não, não estava não. E a igreja toda parou e todo mundo ficou ouvindo nós dois falando um para o outro, ele com o microfone e eu sem microfone. E aquilo virou um negócio sério. Eu estou falando sério para vocês, não estou brincando não, pessoal. É isso, aconteceu de fato, de verdade. E aí o que aconteceu? Aí eu falei, não, 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 não. O senhor está enganado. Aí ele falou, não. Eu falei, mas então onde estava a força de sanção, pastor? Aí ele disse, a força de sanção estava na promessa que a mãe dele fez para o anjo. Eu falei, negativo, está tudo errado. Aí ele disse, mas como eu estou errado? Eu falei, esse que o senhor está dizendo aí foi a mãe de Samuel que fez um voto dizendo que se Deus desse para ela um filho, ela nunca passaria navalha na sua cabeça. É a mãe de Samuel, não tem nada a ver com sanção. Sanção, quando o cabelo dele foi cortado, automaticamente ele perdeu a força. Isso quer dizer o que? Que a força de sanção estava no cabelo. Rapaz, esse homem ficou louco. Esse homem ficou muito bravo. Aí ele disse, quer saber de uma coisa? Eu vou confessar, eu nunca li a Bíblia. Eu tenho tantos anos de crente, mas eu nunca li a Bíblia toda porque eu nunca achei necessário. Gente, aquilo ali me desanimou, aquilo quebrou minhas pernas espiritualmente, religiosamente falando, sei lá como que você quer entender isso. Mas aí aquilo quebrou minhas pernas. Eu falei, puxa vida, eu tenho um líder espiritual que nunca leu a Bíblia. Ele nunca leu e ele ainda vem me fazer perguntas ridículas para me tirar na frente de toda a igreja porque eu senti que aquela pergunta era para me tirar. Esse cara está lendo a Bíblia, eu vou tirar ele agora, quer ver? Aí pronto, meu amigo, aquilo me desanimou. Aquilo me levou à ruína. Falei, cara, eu estou um cego, eu guiando cego. Aliás, eu não estou tão cego porque eu estou lendo e estou sendo guiado por um cego. Poxa, eu vou sair desse negócio. Aí eu peguei, vazei, pá, vazei. E aí eu continuei lendo, eu já li 25 vezes e pretendo ler mais 25, mais 25, sei lá quantas vezes, mas eu quero ler muito. Então, meu amigo, esse livro aqui, ele é fantástico para você. Para você que está aí passando problemas de todas as áreas da sua vida, conheça esse livro, pega na estante, leia. Eu tenho certeza que na sua casa tem um livro desse. E pior ainda é se você dizer que é evangélico e nunca leu esse livro. Se você escrever nos comentários isso aí, meu cara, é uma vergonha para você. Me desculpa, mas é uma vergonha você dizer que tem uma Bíblia em casa e nunca leu. Para com isso, eu não vou nem comentar mais aqui, não vou nem falar mais o que eu penso de você. E aí o pior de tudo não é isso, é que tem muita gente que nunca leu a Bíblia toda e quer ficar debatendo Bíblia, cara. Muita gente nunca leu a Bíblia e quer ficar debatendo, quer ficar, minha igreja, minha religião, meu Deus, o meu isso, o meu isso, o meu aquilo, eu não sei o que, você vai para o inferno, você vai para o inferno, porque você está fazendo isso, está fazendo aquilo, você vai para o inferno por causa disso. Cara, uns caras loucos, uns caras loucos, gente, é louco, é louco, uns caras doidos, tem uns caras muito doidos, os caras nunca leram e ficam dizendo que as pessoas vão para o inferno, as pessoas vão isso, a pessoa vai aquilo, é uma loucura, meu Deus, eu vou até parar aqui porque já fui 10 minutos de vídeo e vou te falar uma coisa, se eu ficar falando aqui da Bíblia, Bíblia, esse livro fantástico, maravilhoso, se eu ficar falando aqui e as decepções evangélicas que eu já vi, rapaz, os camaradas que carregam esse livro aqui, e apronta cada uma, meu amigo, provérbios, meu amigo, eles aprontam cada uma que você fala, como é que esse cara disse que é pastor, como é que esse cara disse que é presbítero, é evangelista, é isto, é aquilo, aquilo, outro, e como é que esse cara chegou a essa posição se ele nunca leu a Bíblia? Gente, me explica como é que um cara pode ser médico se ele nunca estudou a medicina? Como é que um cara pode ser engenheiro de construção civil se ele nunca foi na faculdade estudar construção? Caramba, não dá para entender e os caras dizem que é evangélico, os caras dizem que é salvo, os caras dizem que tem carga e nunca leu esse livro, eu não entendo isso, poxa, eu fico de boca aberta, eu fico querendo entender, eu vou ter que reencarnar. Você quer ver que eles vão comentar dizendo que não existe reencarnação? Eu vou ter que reencarnar novamente para entender esses crentes, cara. Vou, vou, realmente, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que fazer isso, porque nessa geração hoje, nesse corpo que eu vivo hoje, eu não consigo entender esses caras não. Na ideologia que tem hoje, não dá para entender. Quem sabe na próxima reencarnação, você quer ver que alguém vai comentar aqui que não existe reencarnação? Eu tenho absoluta certeza, os caras não lê, mas os caras sempre falam besteira. Então, um abraço a você, se inscreva no canal, me xinga, fala o que você quiser, principalmente com respeito à reencarnação, problema seu. Faz alguma coisa nesse vídeo aí, por favor, escreva, compartilha esse livro, compartilha o vídeo, compartilha alguma coisa, faça alguma coisa aí, meu amigo, chega, sai do parasita, sai do parasismo, sei lá de onde, sai desse sofá, para de criar barriga e vamos que vamos, vamos para a luta, vamos à peleja, vamos à guerra, porque, meu amigo, se não guerrear, não tem vitória. Um abraço a você e até mais e tchau.